Oi gente, tudo bem? Eu sou a Márcia do OK Beleza by Márcia e o vídeo de hoje é sobre um libão da Maybelline. Então, o vídeo de hoje é sobre um libão campeão de vendas nos Estados Unidos, da Maybelline, que acabou de ser lançado aí no Brasil, essa semana aí que passou, foi lançado, uma expectativa muito grande. Todo mundo que tem oportunidade de viajar sempre compra, é famoso, é o queridinho. Eu vou mostrar pra vocês o Baby Lips da Maybelline. Então, aqui nos Estados Unidos são seis cores dele e ele tem mais dois tipos. O Baby Lips é um outro tipo que restaura e um outro que é meio que neon. Esse aqui no Brasil foi lançado em três cores e três transparentes. Os incolores deve ser diferença, deve ser cheiro, não sei, porque são iguais. Então, sabor, né, essas coisas. E três coloridos. Eu tenho usado muito, esse aqui meu, esse é o, deixa eu falar o nome aqui, é o Chermi, ele é um vermelho, um, um, um cereja, bem forte. É o que eu tô usando agora, tá? Ele não é, quando a gente olha assim, você acha que fala, nossa, vai ficar dessa cor. Mas a gente tem que lembrar que ele é um lip balm. Lip balm, normalmente, não tem cor. E quando tem, é uma cor bem suave. Apesar de que eu acho que ele é bem forte pra lip balm. Então, é um lip balm que eu adoro usar no dia a dia. Porque, primeiro, que esse, esse Baby Lips, ele te dá oito horas de proteção. Ele tem centelha asiática, então ele hidrata. E você sente que a, 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 seus lábios ficam macios, hidratados. É uma sensação muito gostosa. E, se você usar a, uma, em uma semana, ele restaura os lábios ressecados, tá? Então, é muito gostoso de usar. Realmente, ele funciona. Esse aqui não tem fator de proteção solar. tá? Tem outros dessa linha que tem. Esses aqui coloridos não tem. Acho que os incolores tem. Não sei se, se, como eu não tenho, não sei. Esses eu tenho certeza que não tem. Mas é muito gostoso. Eu gosto muito de passar esse por baixo com essa cor quando eu vou usar um batom nesse tom. Que eu acho que ele já dá uma cobertura, já faz uma base aí na própria cor. Então, é legal. Lógico, eu não vou passar e vou passar em cima um, um, um batom laranja. Mas se eu vou passar um batom, um batom pra essa, essa gama aí de cor, pra essa, pra essa tonalidade, eu sempre passo. Eu acho bem, bem, é, é... Primeiro que eu já gosto de passar ali antes do batom, né? Mas aí, esse já colore um pouquinho. Já reforça a cor do batom. Então, eu acho bem legal de passar. Então, eu vou mostrar os outros pra vocês. Ah, deixa eu fazer um swatch aqui no meu braço dele. Vamos lá. Na minha mão. Tá vendo? Ele é bem clarinho. É claro que na mão é diferente. Eu tô com... A mão é clara, né? A boca é mais vermelha. Então, com certeza, na boca, ele vai ficar mais forte do que é o que ele tá aqui. Agora eu tenho outro. Esse aqui é o... Pink Punch. Ele é um rosa. Esse eu quase não usei. Ele tem... Todos eles têm cheiro de bala. Qual bala? Eu não sei. Mas ele tem cheiro de bala. Vou fazer aqui também. Esse vai ficar... Quando eu mostrar, vai ficar embaixo. Tá? Então, o de cima é o... O Cherry Me. O Cherry Me, ele já é... É mesmo como o nome diz. Cherry, né? Cereja. Ele é mais pro cereja. Esse é mais pro rosa. Esse é o de baixo. Esse... Pink Punch. Vê que os dois tem cor. Né? Fora hidratação. E tem o outro, que é o... Peach Kiss. Olha, esse é um... Um roxo. Uma embalagem roxa. As embalagens são lindas. Lindas, lindas. São coloridas. Vou mostrar a cor dele pra você. Esse é um nude. Esse é bem lindo. Esse, praticamente... Esse aqui vai... Vai ficar... Vai ser o último. Praticamente não vai dar cor. Não vai mostrar. Até porque ele é nude. Mas ele dá uma hidratação tão bonita nos lábios. Ele tá aqui embaixo. Deixa eu mostrar. Aqui, bem aqui assim. Ele dá uma hidratação tão bonita, tão bonita nos lábios, que é... Imagina, você adora um batom nude. Aí você passa um batom nude e normalmente fica meio ressecado. Você passa esse... Esse... Peach Kiss. Embaixo do seu batom nude e passa o batom nude é lindo, lindo, lindo. Fica aquela coisa bem hidratada por causa da centelha asiática, por causa da fórmula hidratante dele. Fica lindo. Então, como eu gosto de usar esses lip balms embaixo de batom da cor que eu tenho. Então, eu gosto de usar o nude embaixo do nude e o cherry embaixo de batom dessa cor e o rosado embaixo de batom rosado. Ele já prepara a minha boca, já hidrata e recebe o batom. O batom fica... Porque é uma coisa pessoal. Eu não gosto do batom mate. Então, ele já recebe, ele já hidrata e já recebe o batom e ele fica super hidratado. Aí, quase sempre... Quando eu tô usando esses por baixo, eu nem uso o gloss. Quando eu não tô usando, aí sim eu passo o gloss porque eu gosto mais desse efeito do gloss, do batom hidratante do que o mate. É gosto pessoal. Então, essa aí é uma super novidade no Brasil. Como eu já falei, campeão de venda aqui nos Estados Unidos. Se é campeão de venda, porcaria não é, né? Boa coisa ele é. Então, e como aqui? Aqui tem muita marca, muito... Milhões de tipos de lip balms. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre batom, lip balm. Se você não viu ainda, vale a pena. Clica aqui nesse link pra você ver a quantidade que tem, pra que que serve cada um. Então, tem de tudo que é tipo. Lip balm de tudo que é tipo. Em gel, em bola, que você passa com o dedo, que passa com o pincel, como você quiser. E se esse é o campeão, é porque realmente ele cumpre o que promete. Ele é muito bom. E agora aí pra você. Chegou aí no Brasil, estão três cores, né? Que são essas as cores que tem no Brasil. Esses três aqui. Esses três são as cores que tem no Brasil. Lembrando que aqui tem mais três cores pra vocês. Se você vai viajar, se você compra pela internet, então você pode comprar as outras três cores. Então, essa é a resenha aí que eu trouxe pra vocês. Esse super lançamento aí no Brasil da Maybelline. Aqui já tem algum tempo. Então, essa é a resenha que eu trouxe pra vocês desse produto campeão aqui nos Estados Unidos. Provavelmente vai ser um produto campeão também, porque todo mundo que tem oportunidade de comprar fala, gosta e agora então, lançando aí no Brasil a facilidade de você encontrar numa farmácia ou mesmo pela internet, mas aí dentro do Brasil facilita muito. Então, se fosse você, se tivesse oportunidade, experimentava. Muito bom. Obrigada por você assistir meus vídeos. Se você gosta dos meus vídeos, se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilha, fica ligada aí no Facebook, no Twitter, no blog. sempre tem novidade pra você. Então é isso. Fique com Deus e a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau.